Olá, quinta-feira, 25 de novembro, está começando mais uma edição do Unifap Notícias, com os destaques da Unifap. Vamos lá? A presidência do Conselho Universitário Consul divulgou resolução número 19 com orientações sobre as atividades de TCC e estágio obrigatório. Entre as atividades está orientação para elaboração de TCC, banca de qualificação e estágio supervisionado. As atividades devem ser realizadas em ambientes virtuais por meios digitais, em período de suspensão e validário acadêmico. A coordenação do curso de Geografia, o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Geografia, em parceria com o Centro Acadêmico do curso, realiza evento online com o tema Círculo de Debate e Educação Geográfica. A programação você acompanha no Instagram, no Centro Acadêmico, em arroba cagel.unifap. Já em clima de fim de ano, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Progep, realiza a segunda edição da campanha, Natal Solidário. O objetivo é arrecadar alimentos e brinquedos que serão doados para famílias não atendidas por programas sociais. As doações podem ser realizadas em período de 8h ao meio-dia e das 2h às 6h da tarde, na recepção da Progep, até o dia 20 de dezembro. E na última sexta-feira, 20 de novembro, a professora doutora Elenilza Cunha, do Colegiado do curso de Ciências Ambientais da Unifap, realizou defesa do Memorial Acadêmico para a promoção como professora titular. A titulação é a categoria mais elevada na carreira docente universitária e representa autoridade máxima na sua área de estudo. O Unifap Notícias fica por aqui. Você acompanha essas e outras notícias no site unifap.br e também pelas redes sociais em arrobaunifapoficial. Um ótimo dia pra você e até mais!